Cara, o que acontece, bicho, existem muitos professores, aliás, na academia, no mundo, a hegemonia é dos neoclássicos na economia, não é dos marxistas, dos keynesianos, os neoclássicos é o que nós chamamos hoje de neoliberais, né, ou alguma coisa, sabe? São neoclássicos. A grande questão é que o Brasil tem uma característica no debate público brasileiro e econômico. No Brasil, vamos esquecer o nome neoliberal, porque é muito rótulo, vamos falar neoclássico, é um negócio mais bonito, o neoclássico, né? O economista neoclássico no Brasil, ele não se contente sem neoclássico, ele tem que ser reacionário. Ao contrário dos Estados Unidos, isso eu acompanho, durante uns dois anos da minha vida, eu acompanhei muito o debate, André, no seio da ortodoxia americana, ortodoxia são os neoclássicos. A ortodoxia americana, desde 2008, pelo menos, eu acho que até antes, tá? Tá falando o seguinte, maluco, a moeda pode deixar de ser neutra no curto prazo. O que significa a moeda deixar de ser neutra no curto prazo? O Estado pode intervir na economia para a fim de retomada da atividade. Isso a ortodoxia americana já tá assumindo há muito tempo. E no Brasil, não. No Brasil, eles não somente não assumem isso, como diz o contrário, não, tem que ter mais reformas ainda. Tem que tirar mais do Estado ainda da economia, ou seja, nós temos uma visão neoclássica de economia, o neoliberal, que é reacionária, é antipovo no Brasil. E nos Estados Unidos existem vários pensadores neoclássicos, que as pessoas, inclusive, acham que o Brasil é de esquerda, o Paul Krugman, por exemplo, e outros, que são neoclássicos. Não é? Mas são neoclássicos progressistas, entendeu? Sabe? Tem uma visão... Que por si só já é uma distinção importante. Não, é uma distinção importante. De qual é o diagnóstico, quais são as prescrições. Sim, sim, não é isso? Ou seja, eles são progressistas, e aqui dentro do Brasil, no Brasil, acho que não. Posso provocar a discussão aqui com uma frase? Claro. Acho que vai exatamente ao encontro do que você tá dizendo e você vai, no embalo aqui, seguir a tua explanação. Roberto Campos, amplamente considerado talvez um dos grandes liberais aí, neoclássicos, acho que você concorda que se encaixa nessa... Depois, né? Ele foi keynesiano, né? Foi keynesiano, bem lembrado. Foi keynesiano, ele fundou o BNDES, inclusive. Eu queria que você, talvez, a partir dessa frase aqui, avaliasse, tentasse destrinchar ela e ver, pelo menos tentasse fazer um exercício de empatia, tentasse colocar no lugar dele. Por que ele pensa isso? Por que ele faz essa avaliação? Qual avaliação? A partir dessa frase aqui, abre aspas, o chamado neoliberalismo econômico do Brasil é um ente de ficção, só existente na cabeça de acadêmicos marxistas, demagogos políticos ou jornalistas desinformados, masturban-se com o perigo do inexistente, fecha aspas. A abertura financeira do Brasil na década de 90 é uma política o quê? É marxista? A abertura financeira. O Brasil abriu sua conta de capitais na década de 90, ou seja, pode entrar e sair com a dinheiro do Brasil na hora que quiser, da gente que quiser, sem obrigação nenhuma de investir. Isso é abertura comercial, abertura financeira. Eu estou tentando aqui, como eu disse, menos afirmações e mais provocações aqui para nortear a conversa. Eu tentando me colocar no lugar dele aqui para fazer o papel de advogado do diabo, ele, eu imagino, ele presumo que ele iria dizer a você, ah não, mas isso é condição sine qua non. O Brasil estava altamente fechado, emergindo de um regime autocrático ali do período militar e tinha que fazer o mínimo de reformas de bases estruturantes para poder acessar as cadeias de comércio globais. E aí? E aí que quem fez o contrário do que o Roberto Campos acreditava deu certo. E quem fez o que o Roberto Campos acreditava deu errado. Brasil, México, Argentina abriu sua conta de capitais, privatizar empresas estratégicas, né? Desregulamentar o mercado de trabalho. Você considera alguma privatização feita nos idos dos anos 90 boa para o nosso atual estado de coisa? Eu posso apontar... A telefonia, por exemplo? A telefonia é uma das caricaturas, tá? Por quê? Porque eu vou falar para você quais são as privatizações que o Elias faria, tá? Vou falar aqui. Vamos lá. Tá? Porque tem gente que fala que eu tenho que ser ministro de economia do Lula, porque assim, as brincadeiras. Eu não quero ser nada, pessoal. Tá? Meu ministro de economia do Lula, para mim, seria o André Roncalha. Mas as pessoas brincam comigo, né, com relação a isso. A telefonia existe um espantado, de que, olha, tinha... A Telesp tinha uma fila para X telefones, não sei o quê, e era muito caro, demorava... E é verdade. Então, quando abriu... Tinha declarado o imposto de renda. Não. E quando abriu a... Abriu o mercado para a telefonia estrangeira, resolveu o problema de acesso ao telefone. É verdade. Só que é o seguinte. Não existe contradição com o que eu vou falar aqui. O sistema Telebrás, que era um dos sistemas mais sofisticados do mundo em termos de telefonia, produzia ciência e tecnologia aqui no Brasil. Essa produção de ciência e tecnologia foi destruída em prol de uma abertura comercial para a telefonia estrangeira, que essa empresa aqui, a Telebrás, já estava pronta para fazer. Por quê? Porque a tecnologia... Existe um processo que o Schumpeter explica, que é o processo de difusão tecnológica. O Brasil estava entrando em um processo, já na década de 90, em que o passo seguinte desse processo, que tudo que estou colocando aqui, de produção de ciência e tecnologia, é se transformar aqui em difusão. Não, nós pegamos esse processo... Basicamente, você está dizendo que a gente teria o mesmo objetivo se a gente tivesse mantido... Com certeza. ...a mesma política. Com certeza. Com certeza. Nós destruímos uma empresa invejada, um sistema está invejado no mundo inteiro, que é a Telebrás, em troca da telefônica de Espanha, em troca de uma série de empresas que vieram para cá, e a qualidade da telefonia. Então, é uma maravilha no Brasil, desde então. Tu não sabe disso, né? Pelo menos, para difundir o acesso e contemplar o maior número de pessoas, a ampla maioria maciça dos nossos mais pobres tem acesso. Mas tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu sou um homem de Estado, eu, Elias. Justo. Então, eu tenho que pensar como um homem de Estado. Então, como um homem de Estado... De Estado, você quer dizer uma visão estatizante? Não, uma visão de Estado, ou seja... De Estado, tá? Ok, perfeito. Eu tenho que pensar no acesso das pessoas à telefonia, mas tenho que pensar no quão estratégico é o que está por trás desse acesso, que é a tecnologia, que é a ciência por trás daquilo, para o Estado. Esse é o meu papel. Então, quando eu falar de privatização de telefonia com você aqui, eu falo não como consumidor de negócio, falo como um homem de Estado. Como consumidor, eu posso ter a opinião que eu quiser. Foi ótimo a privatização, então agora, como um homem de Estado, um servidor público que eu me vejo, eu posso falar, eu posso... Eu chego à conclusão de que isso é uma tragédia. Porque nós nos desfizemos de um sistema que é invejado pelo mundo inteiro, em prol do que os neoclássicos chamam pela preferência individual dos consumidores, que hoje você vê que é uma conta de telefone no Brasil. Elias, mas era um sistema falho. Lógico que era um sistema falho. Lógico que era um sistema problemático. Com a sua burocracia. Tinha vários problemas. Mas que funcionou. E que eu acredito, particularmente, seria, o passo seguinte dela, seria a difusão disso e ampliação desse tipo de serviço público para massa, como é hoje. Qualquer um pode ter telefone hoje. Agora, é imperdoável você abrir mão de um sistema... Hoje, por exemplo, qual que é hoje a grande discussão no mundo? É dados, não é isso? Não é o novo petróleo do mundo? Dados. E nós pegamos e abrimos mão de uma empresa que poderia coletar dados absurdamente com o sistema Telebrás. em nome do que mesmo? Acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. Se eu quiser falar, eu continuo. Mas dados com qual finalidade? Se esses dados já são, em grande parte, compilados e acessíveis aos nossos... Não, os nossos dados... Não, os dados do Brasil, o meu, o seu, é compilado pelos Estados Unidos. Google, Gmail, os nossos dados, eles são trabalhados, são elaborados, os algoritmos, fora do Brasil. E para os usuários de TikTok, cada vez... Um aplicativo cada vez mais abraçado e utilizado pelas camadas populares brasileiras, estão sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Sim. O Partido Comunista Chinês. Está fazendo o papel deles. Eu teria o TikTok brasileiro e terem uma política agressiva de entrar no mercado chinês. Eu não estou aqui para defender a China, não, meu amigo. Eu sou brasileiro. Eu teria um TikTok brasileiro, eu colocaria mentes brilhantes, engenheiros brilhantes para elaborar uma empresa dessa para tentar entrar na China, meu amigo.